O Partiu, Davi pra bola Virigou, Zendara, quem chega dela, subiu todo mundo A Vibu, a Pão, se ensina, gol! Gol! Partiu, Quequinha bateu, é gol! O Partiu, velho, é pra bola, soltou, Canhão, bateu, é gol! Mais um gol agora, daqui no estado Partiu, Jujuba, pro pênalti, bateu, é gol! E que golaço, Adonidia! Aê! Partiu, Cirilo, pra bola, bateu, gol! O atacante, Cicinho, vai bater no canto, bateu, gol! E vence a Contazio Fim! Lançou dentro da araba, vai direto, goleiro, tira! Usa o Insta, tá no gol! Gol! O Partiu, Floresta, sempre Floresta! Cirilo, Cirilo, vai fazer cruzamento na araba, quem some? Cirzinho, subiu, topou de cabeça, balançou pra cá, quem empurrou pro gol! Gol! O Floresta, o Floresta, agora o Floresta, impacta, amigo! E faz o time, convém, pelo Floresta, sempre Floresta! Partiu, Quequinho, contra Nesse, Quequinha, bateu, é gol do Floresta! Vamos para a equipe do Floresta, agora! Partiu, Fabinho, bateu, é gol! Gol do Floresta! Partiu, Fabinho, bateu, 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 bateu